A auto-obsessão é um transtorno psiquiátrico muito grave, que são ideias que a pessoa traz de outras reencarnações, culpas. Muitas ações nossas, que são desconhecidas dos outros, permanecem no nosso conhecimento e se transformam num aguilhão em nosso cérebro. Uma pessoa que acha cometido um crime e depois se arrepende, termina por fazer a auto-obsessão. Porque fica lembrando, agora que passou a raiva, que os interesses mesquinhos não resultaram na felicidade dele e começa a achar que não deveria ter feito. Então não consegue tirar da mente aquele instante fatal. Música